Definitivamente é hoje que eu vou estourar a sua cabeça. É possível ganhar dinheiro na internet em Angola hoje e em uma plataforma nacional. A nossa. Esse vídeo é pra você. Olá, tudo bem? Fala o vosso amigo, parceiro, empreendedor, Milton Valor. Hoje eu vou estourar a sua cabeça. Sim, hoje. É possível ganhar dinheiro na internet em Angola e em plataformas nacionais. Imagina o tipo de saco. Transferências bancárias ou Paypal. Sim, ou Paypal. E não é uma plataforma internacional, não. É uma nacional e é nossa. Sim. Subscreva aqui no canal, dê um like no vídeo. Isso nos ajuda muito. Vamos embora pro vídeo? Bora. Abriu seu navegador. Digito. Milton Balor. Sim, Milton Balor. Com o nosso site, você vai ganhar dinheiro hoje na internet em Angola. Quer ser nosso parceiro? Acompanhe o vídeo. Visite o site miltonbalor.com Porque é a melhor forma de ganhar dinheiro na internet em Angola. Sem voltas nem tropeços. Vamos embora? Visitou o site? Aqui no nosso menu de navegação tem a área ganha. Isso. Ganha. Clica sobre ele. Este é a interface do site que vai levar a ganhar dinheiro na internet em Angola. Sim. Como é que você ganha dinheiro? Com o encurtador de link. E olha que essa prática não é nova. É bem antiga. E nós estamos a trazer para o nosso público angolano. Vamos embora. Crie uma conta, encurte seu URL, ganhe dinheiro. Exatamente isso. Três passos simples. E você começa a faturar. Vamos ler um pouquinho mais. O que é Hamilton Balor? Uma ferramenta completamente grátis. Onde podes criar links encurtados. Que além de ser livre, você é pago. Sim. Então você pode ganhar dinheiro em casa apenas gerenciando seus links. Já viu isso? Eu estou empolgado. Essa é nossa. Essa é nossa. Vamos lá ver aqui no site. Na taxa do editor. Esta é a forma de pagamento aqui em Angola. Nota aqui. Ganhos por mil visualizações. No Reino Unido, dois dólares por mil visualizações. Seja em desktop ou celular, tablet, Android, iOS. Estados Unidos, dois dólares. Canadá, dois dólares. Para aqui em Angola, são um dólar a cada mil visualizações. Um dólar a cada mil visualizações. E não se pergunte. Ah, não. A taxa é baixa. Não é baixa, não. Quero saber quanto é que a Google paga a cada mil visualizações. Vamos saber. Por mil. Vamos saber quanto é que a Google paga por mil visualizações. Vê. A cada mil views, o youtuber pode ganhar entre um a dois dólares. A gigante Google bilionário. Eu vou maximizar para vocês verem melhor. Está aqui. A cada mil views, o youtuber paga valores entre um a dois dólares. Sim. A cada mil visualizações, um a dois dólares. E o site Milton Baloch, completamente nacional. Está a fazer o mesmo, quase com a mesma taxa. Imagina, um dólar a cada mil visualizações. Sim. E você vai ver aqui. Logo, olha aqui, logo nessa taxa de editor, vemos pagamento mínimo 10 dólares. Melhor do que muitas plataformas, né? Que precisam de 50, 100. Por 10 dólares, tu já podes solicitar o teu saque. Sim, pagamento reflete de dois a cinco dias úteis. Esse é o normal. É a taxa normal de quase todas as plataformas. Pagamento por PayPal e transferência bancária. Sim, transferência bancária. Na sua conta. Imagina a possibilidade disso. Veja mais. Atenção que, ao visitar o site, tu tens que ver as políticas. Temos aqui a nossa política de privacidade. Os termos de uso. Não use VPN a usar essa plataforma. Não use subencurtadores de link, não. Use somente o nosso. Sim, é nosso. É nacional e começa a trabalhar hoje. Vamos embora. Como funciona, então? Como ganhar dinheiro com a Milton Balouro? Criar uma conta. Estamos aqui na página inicial. Vamos criar uma conta. E vê como é simples e fácil. Nome de usuário. Eu já tenho um usuário criado, mas vou criar um. E disse com vocês. Naranja. E-mail. Vamos colocar uma senha. Uma senha. Confirma que não és um robô. Confirma com os termos e políticas de privacidade. Garantindo que não vais fazer burla. Não vais usar boots. Vais trabalhar a sério. Sim. Criou. Meteu nome, e-mail e senha. Confirmou que não é um robô. Aceitou os termos. Registrar. Pronto. Sua conta foi criada. Em menos de 10 segundos. Sim. Vamos entrar na nossa conta. Este é o painel da nossa conta. Sim. O painel da nossa conta. E ele nos mostra tudo. O mês em que estamos. O ano. Vê. Total de visualizações. Zero. Porque ainda não trabalhamos. Vamos começar agora. Ganhos totais. Zero. Costo. Médio. E notem esse aviso. Notem esse aviso. Bem aqui na plataforma tem um aviso. Pagamento em Angola. Sim. A Milton Balor Tecnologia paga em Angola. Você que é nosso parceiro e trabalha com o nosso sistema importador Lean. Fica descansado. Pois, após atingir o limite de saque mínimo, que são 10 dólares. Podes receber pelo PayPal ou por transferência bancária. Uou. É hoje. Sim. É só entrar em contato conosco, cedeu os seus dados bancários. Nós fizemos transferência de forma transparente. Sim. Transparente. E como é que você solicita? Vamos. 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 Vamos nas calmas. Entrou logo na plataforma. Como é que você ganha então com o importador Lean. Simples. Você vai indicar sites ou programas para diversas pessoas. Vamos ver um exemplo. VLC. VLC. Eu vou diminuir aqui. Está muito grande. Eu quero indicar um VLC para um amigo meu. Sim. Quero indicar um VLC para um amigo meu. Então, quer dizer. Fulano, o VLC é um ótimo programa para ver filmes. Eu venho para o site do VLC. Pego a URL aqui em cima. Copio. Vou para o nosso site. Encurtar link. Sim. Aqui eu coloco o link do VLC e encurtar. Só. É tudo o que você precisa fazer. Cara, em mil usuários que acessarem esse teu link, você ganha um dólar. Sim. Um dólar. E como é que você vai fazer? Está aqui o link encurtado. Tu copias. Está aqui copiar. E vai para as tuas redes sociais, né? Facebook. Youtube. Enfim. Abriu as tuas redes sociais. E cola em algum sítio. Sim. Porque quando colares e alguém clicar, vai ser assim. Alguém clicou, veio para aqui, para esse encurtador, o seu link, prosseguir. Lembrando que isso leva aproximadamente 5 segundos. Pode clicar 3 vezes. Vai vir para essa página. Confirma que não é um robô. Está a pedir para meter pontes. Prosseguir. A nossa vantagem de 5 segundos apenas. Obter o link. Viu? Viu como é que é simples? A pessoa passa pelo link do Milton Balofre e vai direto para o site que você indicou. Sim. E se você ir para o seu painel, ver os seus links, gerenciar todos os links. Olha. Tens aqui o teu link. Tens aqui o teu link. Podes ver as estatísticas. Nota que eu visitei, marcou aqui uma visualização. Sim. Assim você acompanha no teu painel, sem burlas nenhuma, as tuas visualizações. Sim. As tuas visualizações. E é interessante que você não faça isso constantemente. porque o sistema vai notar que é uma burla. Partilhe o link com os seus amigos e todos eles que acessarem, você ganha com isso. Você ganha dinheiro? Sim. Sim. E pode solicitar retirada aqui. Retirar? Olha. Essa é a área de retirada. Retirar? Note que ele está a dizer que você tem que preencher as informações de retirada. Sim. E onde é que você preenche isso? Em configurações, perfil? Olha. Vai preencher tudo isso, teu país, teu nome, endereço, cidade, estado, país, informação. E vai escolher o método de retirada. Sim. O método de retirada. Paypal. Viu? O método de retirada. E caso você queira uma transferência bancária, tem um suporte. Vem aqui. Suporte. Preencha aqui. Nome, assunto, e-mail. Confirma aqui. Diz, olha. Eu atingi as métricas. Gostaria de solicitar, né? A transferência bancária. Vais colocar o teu IBAN e em dois a cinco dias úteis, esse dinheiro vai estar na sua conta. E nós vamos mostrar todos os comprovativos aqui. Começa a trabalhar na internet, em Angola, hoje. E o link do site vai estar aqui, abaixo da descrição do vídeo. Subscreva o canal, deem um like, seja um parceiro da Milton Barlow e nos diz como é trabalhar conosco. Falou para vocês, Milton Barlow.